Se ela quer perigo, eu deixo ela testar minha fé Se tamo junto, esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Eu to te imitando, bagulha doido, escuta o que eu to te falando Eu to te imitando, escuta o que eu vou te falar Eu vou te imitar só se eu desafinar Porque se é perigo pra caralho, mano, eu vou rimando Bagulha doido, sabe que agora eu to desejando Eu to desejando e sua rima é boa Eu to desejando vagabundo uma rima sua boa Só que você nunca consegue O bagulha doido, mano, sabe que você não representa o seu rap Aê, mulher, que na moral, você é à toa Aê, pra falar de mim, faz uma música boa Aí depois você pode falar de mim Mas eu vou te coletando no freestyle vagabundo até o fim Direito de resposta, MC Choice 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos 40 segundos Eu desafiei e eu na caça, acabou Salva a guitarra por a carreira do amigo que nem começou Eu quem vou entrar nesse assunto Porque, irmão, se eu for falar de som, irmão, cadê seu som? Eu te pergunto Você é um merda e você quer falar de mim Eu não entendo os caras que tem a postura assim Esse daqui é punheteiro, só no FapFap Me zoa aqui, mas me pede dica no WhatsApp E aí é osso, meu filho, eu sou o começo Você é uma bosta, irmão, hoje você foi ao moço E na realidade eu chego e você foi ao moço Só que você é fiado, então foi ao moço do moço Pegou a minha vida e me bala você no braço Você é um babaca Olha a rima que eu faço Olha a linha que eu boto Entre essa batida e você fica querendo essa parada pra tua vida Mais 45 segundos e só esse MC Vem, 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 vem Tote, batalha do tempo Aí, aí, pum A sua rima não é beleza Teu monstro saiu da jaula e a sua mente dá até presa Aí, qual é a sua defesa? Eu sou MC bom e isso aqui é minha natureza Olha esse cara, esse MC Me copia no pão, na rima e até no modo de mexer Qual foi? Aí, menor, na boa Eu faço a rima agora e na sua mente eternamente ecoa Você não manda nada, por isso me magoa Agora o meu som na sua mente adorbea Você é um cara escroto, você diz e deseja Eu vou te explicar agora, mano, o que eu vejo Você deseja? Nossa, menor Eu vou fazer uma rima que entra na sua mente igual seu pó Aí, menor, vai entrar pela sua nariz E vai terminar destruindo seu cérebro Essa é minha rima Pegou a visão, eu vou no clima Você é um cara de jovens, agora eu vou deixar baixar a sua autoestima Aí, menor, na boa Eu vou chegando no meu som filho Ele deseja perder pra mim Porque o sonho do fã é perder pro ídolo Direito de resposta, MC perder 45 segundos Você falou de bi, eu sigo suave no proceder Bi, que a sua mãe te fez nascer Vai tirar da vagina dela A gulha doida, eu vou rimando Só mano, você só vê novela Aí, no freestyle que você cai Eu posso ser um merda Você perdeu o BBL com o Samurai Aí, mano, a gulha doida Se liga no copo, agora eu vou te exorcizar, mano Na moral, eu sigo aqui rimando Você falou aí De te ganhar hoje, tá nos meus planos Aí, cala tua boca, mano Acabou teu turno, eu peço dica Mas hoje o professor apanha paludo Aí, só pra você saber nessa parada A rima é quente, mano E agora é Z, não entende nada Aí, pra você Eu faço até um desafio A rima é quente na mamão Na sua mão o mic fica frio Só pra você saber, meu mano O bagulho tá doido, agora é contigo Agora eu vou acabando Eu vou acabando na moral Para de graça Quem acabou a porra do seu grupo Mando lá na caça Tem, 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 tem Que de um foto MC Berê MC Choice Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Berê Barulho para quem gostou mais da rima do MC Choice Boa Boa